Depois de configurado o teste, o professor, portanto, voltando aqui à unidade curricular, o professor pode aceder ao teste, portanto, clicando no link, tem informação de que o teste só está disponível no dia X e tem o botão pré-visualizar. Contudo, o estudante, e agora estou na vista do estudante, se clicar no link, ou seja, o link também está disponível, contudo, se ele clicar, não tem o botão de pré-visualizar, portanto, só tem indicação de que o teste abre e fecha numa determinada dia e hora e qual é o tempo limite para a realização. Contudo, o professor pode optar por tornar o item oculto e disponibilizar, neste momento ele está oculto, o estudante, na perspectiva do estudante de voltar à página da UC, o estudante já não vê aquele item, só que, neste caso, o professor terá que ter o cuidado de, no dia, vir aqui com o modo de edição ativo e tornar o item disponível, portanto, mostrar. De qualquer forma, se ele ficar disponível, como tem a data definida, o estudante nunca terá acesso ao conteúdo do teste. Para o professor, se neste momento quiser também alterar alguma configuração, basta clicar sobre o item do teste e, no menu lateral esquerdo, tem todas as opções relativas à administração do teste. Vamos ver agora um exemplo de respostas, de um teste com respostas, portanto, o teste foi realizado e o professor agora terá que avaliar e aceder aos resultados. Tenho aqui este exemplo, portanto, se eu clicar sobre este teste que já foi realizado, no menu lateral esquerdo, em administração do teste, tenho os resultados e tenho aqui, nos resultados, a lista de estudantes que já responderam e qual é, portanto, a cotação que eles até agora têm. Ainda não tenho acesso à nota, porque este teste também tinha questões de desenvolvimento. Portanto, tenho aqui o requer avaliação. O professor, se quiser, pode descarregar estes dados, esta informação, por exemplo, para um Excel. Tenho aqui várias opções de formato de fecheiro e depois seleciono o formato e seleciono o botão descarregar. No entanto, neste caso aqui mostra-me um panorama geral, portanto, as notas obtidas. Posso ver apenas, portanto, as respostas, quais foram as respostas submetidas e posso ainda, também posso descarregar. E aqui, neste caso, descarrega não só as respostas, como também as perguntas, não é? O enunciado de cada pergunta. Como eu tinha um grupo de questões aleatórias, eu terei as perguntas diferentes para cada utilizador ou poderei ver quais foram as perguntas que saíram a cada estudante. Temos ainda aqui a questão das estatísticas, que permite ter alguma informação sobre o número de testes submetidos, por exemplo, da última tentativa ou da nota mais alta. Portanto, temos aqui estas opções que também podemos descarregar esta informação para fecheiro. Tenho aqui também a opção de avaliação manual. E a avaliação manual mostra o número de questões que foram, são desenvolvimento, portanto, requerem a avaliação manual. Posso, à frente, na coluna para avaliar, demonstra que tenho três de cada pergunta para avaliar. Posso clicar neste link avaliar ou então ir para a coluna do total e selecionar avaliar todas. Por esta opção, portanto, se eu quiser avaliar diretamente no módulo, posso clicar avaliar todas. E tenho aqui, por exemplo, o estudante conta-te-ste-tune, respondeu a esta questão e tenho aqui a resposta. Neste campo abaixo do comentário é o comentário que o professor pode deixar para o estudante e atribuo a nota, portanto, até um máximo de três valores. E tenho aqui para a mesma pergunta, ou seja, a pergunta número um, para o utilizador deste dois e também para a conta, para o outro estudante, ou seja, conforme o número de estudantes vai-me aparecer todas as respostas para aquela pergunta. Posso também optar por descarregar perguntas e, nesse caso, descarrego todas as respostas submetidas nas perguntas de desenvolvimento. Posso avaliar, por exemplo, offline e depois, para colocar as notas, atribuir as notas nas respetivas perguntas. Terei sempre que vir aqui ao teste, portanto, aos resultados e colocar sempre as avaliações que eu atribuí a cada estudante. Portanto, teria que vir aqui e colocar as notas. Se o professor quiser ver quais foram as respostas, portanto, as perguntas e as respostas dadas por um determinado aluno, aqui nesta tabela, à frente do nome do estudante, portanto, tenho aqui a nota, ou por avaliar, portanto, eu posso ir questão a questão, mas se clicar no por avaliar, eu tenho acesso ao teste todo, portanto, à pergunta que saiu e qual foi a resposta do estudante, portanto, isto para todas as perguntas do teste. No caso das perguntas de desenvolvimento, portanto, estarão mais para baixo e o professor aqui pode também avaliar diretamente a questão e, portanto, abre uma nova janela, atribui a nota e coloca o comentário se pretender. Deve fazer gravar e esta nota também já foi atribuída à questão, à pergunta de desenvolvimento. Portanto, a forma como o professor avalia será, portanto, tem várias formas de avaliar, pode ser do estudante a estudante ou, então, pergunta a pergunta no avaliar, avaliação manual. Temos ainda a situação de, imaginemos que o professor detecta que alguma, numa determinada questão, as alíneas poderiam ter uma segunda interpretação e o estudante, ao selecionar uma das alíneas considerada errada, de acordo com a justificação do estudante, até faz sentido que a resposta seria eventualmente correta. Se o professor quiser, então, alterar o resultado, não é o resultado, mas a nota que foi atribuída automaticamente a essa questão, o professor, portanto, na linha do estudante, na respectiva coluna da pergunta, clica sobre a nota obtida, que neste caso foi zero. Na janela que surge, tem aqui a possibilidade de comentar e ou alterar a avaliação e, se eu clicar, posso, então, atribuir e dizer que, afinal, esta pergunta não vale zero, o estante obteve um valor ou até eu posso considerar, ok, não está totalmente certa, mas, do ponto de vista da leitura do estante, poderá estar parcialmente correto. Então, posso colocar 0.5 e, foi guardado e agora terei que fazer, reavaliar todas, portanto, clicar no botão reavaliar todas e continuar e, se for aqui a este estudante, então, ele já tem outro valor que foi atribuído manualmente. Se um estudante tiver realizado mais do que uma tentativa ou porque o teste foi configurado possibilitando mais de uma tentativa ou porque foi criada uma exceção para utilizadores para realizar uma segunda tentativa, nós selecionamos o item do teste em resultados e, na tabela, podemos ver que há linhas que têm fundo e linhas que não têm fundo colorido. Isto significa que temos aqui várias tentativas. Pela data, podemos ver qual foi a primeira e a última tentativa, mas também podemos, se nós organizarmos a tabela de acordo com o nome ou apelido, os estudantes estão organizados pelo nome e, por exemplo, consigo ver que este estudante realizou as duas tentativas e, se pretender, por exemplo, apagar a primeira tentativa, tem de ter cuidado, tem de ter atenção à nota, perdão, ao período em que a tentativa foi realizada ou foi a última, por exemplo, esta foi iniciada nesta hora e terminou às 15h11, esta terminou às 15h17, significa que esta é a segunda tentativa. Se eu quiser, então, eliminar a primeira tentativa, seleciono a linha do estudante referente à primeira tentativa e possa apagar. Contudo, sugere-se que, antes de apagar qualquer tentativa do estudante, primeiro descarregue todas as respostas, portanto, todas as tentativas para, por exemplo, Excel, porque, caso se engane em eliminar uma das tentativas, já não o pode recuperar. Portanto, se tiver essa informação em Excel, pelo menos consegue ter acesso às respostas do estudante em ambas as tentativas. Para apagar, basta selecionar a linha correspondente e, embaixo da tabela, tem o botão apagar as tentativas selecionadas.